Música Bem amigos do Direito de Cidadania, estamos no último bloco, né? Eu queria aproveitar esse momento e falar rapidamente, o Marcos Alonso vai ficar conosco aqui. Na última gravação que ele fez do ano, e eu sempre conversei com meu pai sobre isso, na crise, não reclame, tem pessoas que acabam ganhando dinheiro com a crise, trabalhe. E o Marcos falou isso no final de ano. Então eu aproveitei, fui fazer minhas férias, fazer novos contatos, programas, novas parcerias. Fui para Curitiba, Florianópolis, Brusque, Joinville. Bom, foram várias cidades, foram quase 30 dias viajando, coisa que eu não fiz há 50 anos. Conheci várias pessoas, é gostoso. Tem algumas imagens, como eu mostrei de Fortaleza na última entrevista do Marcos. Vou mostrar um pouquinho dessas viagens. Você não fica com essa... Com essa inveja. Você não fica não? O cara vai para a Holanda, vai para a França. Sempre tem congresso, sim, é verdade, sabe por quê? Eu conheci médicas lá maravilhosas, na Curitiba, pessoas jovens, que fazem cursos na Alemanha, nos Estados Unidos. Tem que ser assim, né Marcos? Não pode parar, Valtinho. O mundo está muito pequeno. Não é verdade? Ao alcance de um botão. Tem que rodar, tem que aprender. E tem que estar vendo culturas e coisas novas. Aproveite sua paixão, corra atrás. Vamos mostrar. Eu quero ver, eu quero ver o que ele viu no sul, chocolate. Então vamos mostrar algumas imagens. Somente da parte dos vinhos lá, que tem gente que gosta. Vamos lá. 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 Resultate no more, no more It cannot wait, I'm yours Well, open up your mind and see like me Open up your plans and damn you're free Look into your heart and you'll find love, love, love Listen to the music of the moment, maybe sing with me A la peaceful melody It's your God forsaken right to be loved, 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 loved So I won't hesitate no more, no more It cannot wait, I'm yours Minhas amigas, espero que tenham gostado dessas imagens Marcos Alonso também falou algumas coisas interessantes O que eu falo desde o tempo que eu participava da rádio Marcos, é o seguinte É impressionante Como todo ano é a mesma coisa A gente sabe que vai ter enchente A gente sabe que vai faltar água A gente sabe que aumenta a violência nas férias A gente sabe que aumenta o problema nas estradas Mas nada é feito Isso preocupa Isso não é de hoje, né Marcos? É que nem você fala O que te preocupa Não é quando a televisão fala De algum problema de doação de corne Alguma coisa É quando eles param de falar Né Marcos? Porque as vezes o consultório do Marcos Se inflama lá Enche porque tem uma doença nova E as pessoas vão Depois se acalma Como a AIDS tinha campanhas Como a dengue é campanhas Mureceu com essa chuva Então Marcos Eu falo a você O problema do médico hoje Não é falta de trabalhar Não é querer não trabalhar É a forma que o governo trata as questões Né Então a gente se preocupa com isso Marcos A gente vê essa disparidade Né Porque O que eu falo é o seguinte A medicina é um sacerdócio Médico não é Deus Então tenho vários amigos médicos Doutor Oscar de Oliveira Júnior Doutor Pedro Nassif Que se aposentaram Ou por Realmente tinham que aposentar Descansar Ou que estão com o governo de saúde Mas o que eles falam é o seguinte Eles eram no tempo Da medicina mais humana Vocês lá na Unidense Eu vejo que você faz Uma medicina mais humana Você pergunta pro paciente Brinca Porque a pessoa vai ali Né Marcos Eu até fiz essa piada Você gosta de me falar do Hugo Você repete sempre o Hugo Hugo Se você acerta o cachê O que você é mais falado Que não sei o que É ó O Guinho Um abraço Então o Marcos fala sempre o seguinte Né A piada que não quer calar É quando a pessoa chega Às vezes mal humorada No consultório médio E aí o médico faz aquela pergunta Assim Você está bem? Se eu estivesse bem Eu não estava aqui Estava no shopping Marcos Gostou do programa de hoje? Muito bom Muito Muito Kinder Ovo Foi ótimo Acabou nos tempos Acabou? Não? Acabou Marcos Mas temos um novo encontro Olha, parabéns à Santa Cecília Fez aniversário junto com a cidade Marcelo Teixeira Estive presente lá Me perguntou por que eu não fui gravar Não fui gravar, presidente Porque estava chovendo Entendeu? Eu estava lá Chegando de viagem Mas fica aqui o registro Estava presente na festa Do Santa Cecília Maravilhosa Maravilhosa Maravilha Por chá, né? Presidente feliz Ativo Tomando umas Cutucadas de orelha Porque ele fica muito alegre Põe camisa cordeosa E tal E a Valéria Puxa a orelha dele Está certo mesmo Presidente, parabéns Marcos Parabéns a você Obrigado, Valtinho E o dia de sardinha de hoje Fica por aqui Mas você já sabe Temos um novo encontro Semana que vem Que é um programa Assim Feito Com carinho para vocês E sem juridiquês Sem frescura E sem verdade Aqui a gente fala Realmente acontece Não fiz pauta hoje Mas ficou um programa muito bom Espero que vocês gostem Até semana que vem Tchau 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 Tchau